Camilo Damásio morreu no início da manhã de domingo em Imbituba, aos 54 anos. Ele estava subindo o Morro do Mirim em direção à obra de construção do monumento à Santa Paulina, quando sofreu um infarto. Camilo chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu. O peregrino foi um dos principais idealizadores do monumento, que promete ser um dos maiores pontos turísticos do sul de Santa Catarina. Camilo deixa esposa, três filhos e um neto.